Que bom, rapaz, com o Baceroa passar daqui, ó, se você tá aqui já, tá isolado de alisei lá, tá passando o Ceroa já, o Gabriel tá subindo ali daqui, ó. Tá passando o Ceroa voando, né, Gabriel? É. O Gabriel subindo aqui já, o Breno chegando aqui, que bom, hein. Enrola já o Linho? Aí na mão mesmo, hein? Que bom, rapaz, acompanha aí, ó, pra gravar o relativo. Pera aí, Nil, segura aí. Tá acompanhando aí, né, pá? É, hein. Maluquinho, chepeiro. Eu também, ó, pra estar descarregando, atora. É, deixa eu amarra ali, Nil, no final aí, olha ali. Então que bora, hein, vai, chepeiro. Bora. Chepeiro. Ok, bora, hein, rapaz, subi essa pretinha aqui, ó. Segura aqui, galerinha. Deixa eu ver essa pretinha aqui, se era o passado, hein, rapaz. Se era o passado, hein, já tem duas motos lá. Tem uma caindo bem ali, ó. Cadê? Tem uma aqui, azul, e outra lá embaixo, lá, isolada, lá. Dá a cor do céu. Tem que ir nele. Tem que ir não, meu irmão. Ok, bora, acompanha aí, rapaz. Ok, bora. Qual é teu nome aí? E o teu? Merece o quê? Ó, pi. Pi, aí, mal-se, ouve, para palavrão. Segura aqui, ó. Pode palavrão, pô. Ok, bora, né, os caras passaram a serra folgando lá, hein. Solta agora, né, só quando mandaram, se você quer. Segura a beola pra não enganhar. Passei o serra aqui já, pô. Vou jogar no alto. Ó, que dó, mas acompanha bastante. Mas não sabe nada, pô. Só um pouquinho, só um pouquinho. É, não, vou passar mais. Espera aí. Pera aí, Luquinha, segura aí. Eu vou passar o serra aqui, rapaz. Encolar madeira com um bosta de menino novo, hein. Pede que sobe o estipo, o serra. Tira a rela aí, ó. Espera aí, pera aí. Deixa aí, deixa aí, mano. Deixa aí, mano. Dá de boa. Não, vai eu passar o serra devagar. É, não, que não, vai. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, Luquinha. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, ele já tá em cima, não, porque eu tô passando o serra. Não, não, não. Tá um brecha aqui, eu posso passar o serra também. Ah, vou mexer o serra aqui, meu Deus já cortou a linha aqui. Ó, pode ir passar o serra. Ó, tá seguindo. Vai, vai. É. Passar o mesmo ator também. Pera aí, só até agora, não. Vai. Vamos lá, vai subir na minha aqui, ó. É muito pouco espaço aqui, né, mano. Vira, pega o serra aí, ó. Será, vai passar o fogão? Galo, o serra não tá pegando, não. O serra nem colou, nem nada. Deixa aí. Que bom, né, vou passar no meu atuado. Vai, na toda a mesma, não é doida. Vai. Vai, deixa, bota um pouquinho de brilho. Vou pegar a minha pegada, o vento. Caraca, envolvou tudo aqui, ó. Caramba. Tá difícil engalhando aqui, mano. É, fica essa parada aí, eu sei. Ó, vai lá. Vai subir, não, eu também. Vai ficar por aqui dentro da moto. Vai ser barra e tudo. Olha, olha, olha. Vira, vira, vira. Vira, vira. Vira, vira. Vira, vira. Vai, bota aqui, velho. Bota, porque o cara lá mesmo. Ih, tá na linha de LG. Vai pro macho. Controla a tua, galera. Vem por aqui, com a Gabi, com o pé dele. Vai, vai, velho. Vem. Tá aí. Viu. Tá mais não. Ô, velho, bota aí o vento aí. Não, 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 não. Não, 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 não. É, quer rir pra soltar. O pessoal tem que vir. O céu é o passado já, né, mano. Vai, vou passar na doida aqui. Vai, vai, vou passar na doida aqui, é o que vamos, hein. Vai, vai, senha. Depois de secar, vai. Dá pra largar na motocicleta, tá pequena. É, então eu vou tentar mais calma, tá muito forte. Que bom, né, passageiro aqui, o passageiro... Ainda durei muito, com essa rapariga não volta. É, é. É, eu vou passar até lá embaixo, mano. É, né, mano. Eu não vou subir também agora, não. Os caras vêm passar, ó. Vai, 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 vai. Fica ali, bem lá de baixo, tudo. E aqui é o seguinte. E a filha fica rodando. Aqui é o nosso, tá lá. Vamos ver qual cola que vai cortar, né, a cola. Eu tô sentindo uma linha em cima da minha. Ai, não. Vai me dar a tua linha ainda. Caralho, Vitor, tá longe já, menino. Será o de bosta de mim de novo. Caralho, tá passando até o final, né? É, pra ficar mais cola, né. Ai, quem solta aqui, que eu pensei de onde é que eu perdi. E você vai fazer nada. E eu fai mato, Vitor, que eu vou aqui, menino. Vixe, fala, não tá olhando. Ô, oi, cara. Você não vai parar essa porra, não. Sou o meu. Que? Quando eu fui ver. Quando eu fui, quando eu fui ver. Vixe, não, aperta, vai. Vai passar a marra, galera? Quando eu fui ver, só vejo a linha, a linha folgária. Estourou. Fica aí da frente, quando subiu, vem da frente do pé de manga ali. Que bom, a linha tá isoladão, né, lá. Com o celular secar, tirar o combate, hein. A linha tá subindo aqui. Nossa barra, gente, também, pelo menos, tem um preto. A linha foi socorro, né, mas... É. Que bom, né, rapaz. A linha tá subindo ali. A linha tá passando saropa, tá lá embaixo lá. A minha mão aí, Gabriel. O cara tá ali na minha mão, a minha cara lá. Tá isolada, a gente abriu essa aqui. A linha tá subindo aqui. A gente tá passando saropa, né, Gabriel. Ok, bora, hein. Acompanha aí. Vamos lá, mas a linha tá muito alta. Tô aqui embora, a culpa é ruim. Tentei a pila, velho. Tentei ela pra subir. Não, eu tô saindo da minha mão. Ah, a próxima é a marca de Chile, não é mesmo. Tô lá atrás, hein. Se tiver tendo, já fala, viu, Cinebra? Botar a força na linha, velho. O cara todo mundo tá afim, fraco, mano. Ei, pão. Tu e me, tu vai ter que abaixar mais, viu, Cinebra? Minha linha já acabou aqui nessa brincadeirinha. E a Gabriela engalhou todinha aqui essa desgraça. Bora, bora. A gente tá no alto aqui já. A minha tá lá em cima, lá em cima, lá em cima. A Gabriela também tá isolada ali, a doença vem aqui. Seca um pouquinho. Mas lá na frente tá seca, é. Então que bora, hein. Quer abaixar mais, Gabriela? A vida da gente tá meio paradinha, né? É que a da Rabiela dele tava bem maneirinha, eu acho. Tava separado. É mesmo. Ixi, a minha tá aí na tua linha, Gabriela? A minha tava na linha. Tá conseguindo pegar a venta, né, velho? Vou botar pra cá que ela vai pegar agora. Que bora, rapaz. Esse vídeo praticamente vai ser só... Sem relo, hein. Valeu, rapaz. O próximo vídeo a gente tem combate.